E aí galera, saudade aí da WF1, que em parceria com a Amigos Race, eu tava com saudade. E você, meu amigo Leon Godoy, que tá estreando aí nas transmissões, tava com saudade? E aí, vendo esses pilotos que estão presentes, quem que você acha que será o primeiro? Ele é o primeiro eliminado. O Brenzo, ele foi cotado a zero reais. Ele é o único piloto entre as duas categorias que não tem salário. Ninguém apostou nele. Vamos ver. O Adriano, eu acho que ele tem a evoluir. Desde que a internet dele colabore, ele pode evoluir. Tá aprendendo. Boa. E aqui, enquanto isso... Beleza, já estamos dando início. Aqui na WF1, estamos com sala cheia. Vai ter pista cheia. Os dezesseis, os quinze pilotos mais o narrador já estão presentes. E já vamos iniciar na pista dos Estados Unidos. E aí, você que já foi chefe de equipe aqui da WF1. Você conhecendo os pilotos. Quem que seria a sua aposta para ser o piloto sobrevivente? Quem que você acha que será o primeiro eliminado? Eliminado. Eliminado. Aposta difícil. O Cleto Nogueira. Quatrocentos reais que o Marcel pagou nele. Tá bom, né? Tem louco para tudo. E... Vai cair logo no início, né? E quem que você acha que vai ser o piloto? O piloto sobrevivente. O piloto sobrevivente. Bizon venceu semana passada. Já vou te dar uma má notícia. David acabou de cair. Começamos bem. Então, se ninguém mais cair, o primeiro eliminado vai ser o David. E suas internets. Já começou aí. Quem que tá em último? Briga boa, hein? E aqui tá começando, hein? Tá começando e começou aqui, hein? E aqui tem muitos carros para pouca pista. E já rodou ali. Eduardo Silva e mais alguém. Eduardo Lima? Um amigo aqui tá uma confusão e o último colocado é o Eduardo Silva. Mas eu acho que ele não cai não. Eu acho que é muito piloto para ficar lá atrás. Dois Eduardo estão ameaçados. Vai ser um... Uma roleta russa de Eduardo. Dois Eduardo. Oh, louco. E o alemão corre, hein? Também o alemão é muito piloto para poder ficar lá atrás. Meu amigo, olha. Os brigos aqui estão boas, hein? E... Sabe quem que é o décimo terceiro? Garotinho. Tu acha que o garotinho vai ficar lá atrás? Olha, eu vou te falar mais uma coisa. O décimo primeiro. Bison. Tu acha que esses três aí vão ficar lá atrás? Meu amigo. Meu amigo, é muita gente boa para ficar lá atrás. E quem está à frente do Bison é o Murilo. Meu amigo, só tem gente boa ali, hein? É. A melhor volta aqui já foi do Marcel. O Marcel tá tranquilo, tá favorável. Luiz Mengo. Luiz Mengo. Ah, deve ter um piloto aqui que rodou, hein? Eri④. Eri④. Eri④ Eri④. E só tinha gente boa ali atrás. Era só o Eri④ ficar de boa. Ficar tranquilo. Fazer a dele. Não sei o que que ele fez, ele rodou. Caiu para o último. E está longe. Bom para o Eduardo Silva, olha só os últimos colocados, Eduardo Silva, Garotinho, Vizão, Murilo, Lucas Medeiros, Batistenho e João Miguel. Olha só que grupo, que grupo que estava ali atrás, mas só que o eliminado não é o Eriton, porque caiu ali o David. Deu sorte, deu muita sorte, como é que está aí? Cara, eu vou te falar que o seu garoto, o seu garoto, o brother, está em segundo, saiu da segunda divisão, veio para a primeira e está aprendendo, está fazendo sucesso aqui. E terceiro, o Kleto, a sua aposta que iria ser eliminado, olha o Brenzo, o Brenzo que você falou, que eu também achei que iria cair no começo, o Brenzo está se superando. Aí sim! Olha o Hugo! Meu amigo, essa roleta roça é muito interessante, olha só, se o... Eu vou te falar uma coisa, se o David não tivesse caído, tivemos duas desclassificações em 5 segundos, Lucas Medeiros e se eu não me engano o João Miguel, não deu para acompanhar ali tão bem. Ou seja, olha só, olha só, que reviravolta que iria dar na última volta. Vamos ver as punições aí, tem as punições, é uma pista que pune legal, tem um S ali, que é difícil de contornar, pisar um pouquinho fora, é punição. Ganhou, e aqui foi o Marcel, o holandês voador, e o Battenho fez a melhor volta, o Marcel ganhou, mas quem fez a melhor volta foi o Battenho, aqui. E aí, o Luiz Meng foi o eliminado? E aqui, o Podio foi de duas Ferraris e uma Mercedes, o Marcel, o Brother, tomou punição? Aqui, o Marcel em primeiro, o Brother em segundo, já vou ver aqui quem foi o terceiro. Quem que é o, quem que tá lá, quem que tá na pele do Sebastian Vettel? Cleto Nogueira. E só, e a gente que tava falando ali que o Cleto ia ser o eliminado, o Marcel, ele comprou o Cleto. O Marcel comprou o Cleto, então os dois, a equipe do Marcel tá ali, primeiro em terceiro. Aqui. E aqui, como o David foi o eliminado, então, não teremos eliminações. E acabei de receber uma mensagem do Rafael Queixin. Não corro mais pela WF1. Então tá bom, abraço. Até parece que eu vou chorar aqui, até parece que eu vou cair em lágrimas. Opa, Rafael Queixin, ele invadiu aqui o lobby. Pronto. Tchau, Rafael Queixin. Tá querendo correr aqui. E aqui ainda não começou. Vai narrando aí que aqui ainda não começou. Pode ir narrando. Tá querendo correr aqui. Tá querendo correr aqui. E aqui está começando. São quase 3 horas da tarde de domingo aqui em Xangai. Isso significa... Que hora do grande prêmio da China! E aqui estão as posições do grid de largada para a corrida. E aqui, meu amigo, eu vou te falar que os 3 últimos que vai largar aqui são 3 feras. O Gabriel Wittdaklinks e Marcel. E aí, vai ter briga ou não? O Grand Sky. Tem o Lucas Medeiros e tem o Bizon também, hein? Só para te avisar. E o João Miguel não está muito longe não. Essa é a roleta russa. WF1 e Amigos Race, na roleta russa. Alemão voador. E por enquanto, ali, o Cadu Bahia é o piloto a ser eliminado. Mas está ali próximo o Gabriel e o Marcel Valdon. Ou foi o Cleto? Não sei. Foi uma Ferrari. Vou tentar acompanhar aqui. Cleto. É Cleto. Cleto Valdon, mas o Marcel está próximo. O piloto mais caro da história das transações. R$ 400,00, enquanto a média ali é R$ 150,00. Está caindo ali para o último. Enquanto isso... Enquanto isso aqui, o Cadu Bahia já se ligou. Está em sétimo. O Broder está em oitavo. O João Miguel está em nono. Em décimo está o Marcel, que venceu... Desculpe. O Marcel venceu a corrida passada. O Gabriel está em décimo primeiro. Em décimo segundo está o Lucas Medeiros. Em décimo terceiro está o Murilo. E ali tentando sobreviver o Cleto. Está um pouco distante. Estou tentando ver aqui. Está aí. Estou... Alvular. O piloto do Nato aí. Todo mundo. Todo mundo. Estou tentando ver aqui na WF1. Não tem nenhuma briga assim... Aparente. Tem só ali o carro do Murilo sendo ultrapassado. Mas a briga ali para cair ficou... Está o Cleto sozinho. O Cleto, pelo jeito, vai ser o piloto eliminado. O Cleto Nogueira foi bem na primeira corrida, mas na segunda rodaram ele. Não deu para acompanhar tão bem o que aconteceu com ele. Só que ele acabou caindo logo na segunda corrida. Está rápida. É por aí mesmo. Muita sorte. Enquanto isso aqui, nós estamos... É na terceira volta. Temos ali alguns pilotos próximos ali nas primeiras colocações. Mas ninguém quer arriscar. Ninguém quer bater. E o Cleto nem esperou o fim da corrida e já saiu. Já. E aqui quem venceu foi o Batistenho. O Batistenho chegou entre os três primeiros. Só que ele está sempre caindo ali. Ficando em antepenúltimo. Sobrevivente. Vamos ter surpresas? Último. Aposto que o Roberto Merri não irá esquecer essa fantástica corrida tão cedo. O piloto espanhol mostrou um desempenho brilhante e conquistou a bandeira xadrez. E aqui... Está ao vivo, hein? Enquanto isso, estamos nos preparando para ir para a Itália. Ano em quarto e a gente ali pensando que ele seria um dos primeiros eliminados. Junto com o Brenzo. Então... Enquanto isso, mais um piloto saiu do campeonato. Cicleto Nogueira. Esperamos que você esteja pronto para ver os melhores pilotos do mundo disputando a primeira posição. Mais um. Chegou a hora do grande prêmio da Itália. Aqui estão as posições iniciais para a corrida. Muito. E aqui os últimos colocados ali não deu para ver tão bem aqui para poder largar, mas eu vi ali o Lucas Medeiro em último. Para largar em último. Itália. Itália. Pista rápida. Vai ter porrada ali na primeira curva, hein? Atenção com a curva 1 alargada. Curva 1. Incrível que pareça que não teve batida na primeira curva em Monza. Incrível. Só que Lucas Medeiro está em último. E olha só que está em penúltimo, brother. Ante... Se recupera. Ante penúltimo. Murilo. É muita gente boa ali atrás. Opa! Opa! Meu Deus! Quem carro tirou 4? Tô louco! Eu só sei que o carro do Gabriel e do Dak Links tomou a pior. O carro do Bahia que caiu ali é para penúltimo, mas eu vi o carro ali tirar 4 da pista. Foi na reta. Foi numa... Foi na reta. Hugo. Hugo Ramalha. Hugo eliminado da WF-2. Enquanto isso aqui, temos algumas brigas por posições, tem gente cortando o grama. Só que por enquanto o eliminado é o Gabriel. Tá um pouco longe. Tá um pouco desanimado. O carro do Bahia tá em décimo segundo. Ele tá com uma certa distância, então ele tá a salvo. Em décimo primeiro estaria já o João Miguel. O primeiro vencedor da Roleta Russa. Inclusive que você tinha participado da primeira Roleta Russa. É isso mesmo. Só tem fera. Enquanto isso. O Marcel aqui é o líder, ele está sozinho, segundo colocado está o garotinho, terceiro o Bizon, quarto o Batistenho, quinto o Eduardo Silva, sexto o brother, o brother que estava lá atrás, se recuperou bem, o Lucas que também jogou em último, ele já está em sétimo, oitavo está o Eriton, Murilo em nono, Fausto em décimo, décimo primeiro João Miguel, décimo segundo carro do Bahia, e o último colocado que provavelmente vai ser o eliminado, o Gabriel. Opa! Mas executedam binônia Urali Obrigado por isso. E o último, então o Flavinho vai ser o piloto eliminado? Enquanto isso, em três corridas o Marcel venceu duas. E o Flavinho vai ser o piloto eliminado. E o Flavinho vai ser o piloto eliminado. E o nosso aqui é o arlandês voador porque ele fuma alguns baratos meio estranhos e piloto meio avoado. Adriano brigando. E olha só os dois últimos aqui que vão largar na Malásia. Murilo e Eduardo Silva. Briga de cachorro grande. E aí E aí E aí E aí correr para poder pegar a briga ali na frente. Briga boa. Estou vendo o Marcel ali nas últimas. E já teve gente rodando aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Lucas. Lucas Medeiros. E aí E aí E aí Boa. Boa. E aí 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 Chegou o Eriton para a última colocação. Quem que vai tomar a chifrada do Touro? Por enquanto aqui estamos abrindo a última volta na Malásia. João Miguel fez a volta mais rápida, está em primeiro, ele está tranquilo. E a segunda colocação ali tem uma briga boa de três carros. É o Bizon, o Brother e o Batistein. Exatamente, é isso que eu ia comentar. O Bizon e o Batistein ficaram na final, na última terça-feira. E tem um Brother, o Brother que foi para a final na WF-2. Perdeu para o David. Aí os dois subiram juntos para a WF-1, junto com o Gabriel. E estão ali, os três brigando pela segunda colocação. Os três estão coladinhos. Bom para rodar. Vai cortar tudo. Cuidado para não ser desclassificado. Vai ser desclassificado. Enquanto isso aqui, o João Miguel já está fechando a volta dele. Já vai vencer aqui na Malásia. E o Batistein vai ser o segundo colocado, seguido pelo Bizon e o Brother. O trenzinho da Alegria. Bom Brother. E o desclassificado foi o Eriton. Ficou distante. Ou rodaram ele, ou ele rodou sozinho. Não vi. Só que o piloto eliminado foi o Eriton. O Eriton que ficou entre os quatro melhores na primeira edição da Roleta Russa. Adreno Sodré. Parece que teve uma pequena reviravolta aqui. Grande trabalho de Pastor Maldonado. Ele termina o dia em primeiro lugar. O último, na teoria, foi o Eriton. Só que nas últimas curvas, o Eduardo saiu. Só que ele conseguiu voltar. Se ele conseguiu voltar antes de terminar a corrida. Tá beleza. Tá uma situação um pouco estranha aqui. O Eduardo foi o penúltimo. Só que ele caiu na última curva. Só que o Eduardo conseguiu voltar. Quero ver se ele vai estar no lobby. Se tem uma situação estranha, inédita. O Eduardo conseguiu voltar antes de terminar o pódio. Teoricamente, ele conseguiu completar as três voltas. Até acompanhar aqui se o Eduardo continua aqui. Ele está no lobby. Ele completou as três voltas. Tudo bonitinho. Então, eu acho que vai ser eliminado o Eriton mesmo. Foi o último. O Eduardo conseguiu cair. Conseguiu voltar antes de terminar o pódio. Que sorte, hein? Que sorte. Durou bastante. Durou bastante. Parabéns para ele. Brês ou Adriano? As duas apostas que a gente fez no começo. Que iriam cair na primeira corrida. Mas estão durando bastante. Não são duraceias, mas estão durando. Durando, durando. Durando, durando. Não são duraceias, mas estão durando, durando. Não são duraceias. Mas estão durando. Entra bem. Muitos são duraceias. Bem-vindos ao circuito de Barcelona, Cataluña, aqui na Espanha, para essa que deve ser uma corrida muito disputada. E aqui, meu querido, estamos indo para a Espanha, debaixo de chuva. Vai ser muito emocionante. E o meu carro ainda vai lagar em primeiro aqui, para ajudar. E é chuva pesada, é chuva de pneu azul, da banda azul, pneu biscoito, chuva forte, não é fraquinha não. Aqui vai ter ninguém rodando fácil. Espanha. É, bem capaz, que só os últimos ali, Lucas Medeiros, Bizon, Marcel, João Miguel e Murilo. Os últimos. Tentar encostar o meu carro aqui. Passou todo mundo. Primeira curva, muita chuva, muito spray para cima dos últimos colocados. Todo mundo ali se respeitando. E essa categoria realmente é diferenciada. Ninguém rodou ninguém na primeira curva. E isso, debaixo de muita chuva, hein. Eu te dou um real se você apostar quem que está em primeiro. Isso. Marcel, de novo. É incrível. O holandês, é incrível. Ele vence quase todos. Em segundo, está aqui o Murilo, que estava ali ameaçado. Em terceiro, está o Bizon. Em quarto, está o brother comendo grama. Só que está difícil do brother segurar o carro, mas ele está em quarto. Ele está tranquilo até. Em quinto, está o Eduardo Silva. Em sexto, o Fausto. Em sétimo, o João Miguel. Em oitavo, o Lucas. Em nono, o Cadubahia. Opa, já teve gente rodando ali. Não é mais... Opa, Bizon. Bizon. Chua fraca. Opa. Eu não vou falar nada, mas não sei se vou do sozinho, não sei o que aconteceu, mas... Bate estranho caiu para a última colocação. E quem que é o penúltimo Bizon? Simplesmente os dois finalistas. Os favoritos. Os dois finalistas da última edição. E agora, hein? O brother, o brother, não está segurando o carro e já perdeu a posição em F.Bizon. E logo atrás dele está o Batisteinho. Brother e Batisteinho. E o Batisteinho já está chegando. Falta uma volta e meia. Já o Batisteinho já botou ali o carro atrás do brother. O brother saiu. Nitidamente, ou o brother colocou o setup de pista seca, não resistiu, errou, errou, errou e simplesmente não quis mais. Ou aconteceu alguma tragédia aí na internet dele, mas nitidamente o carro dele estava um desastre. Ele, de quarto, caiu para a décima e já estava sendo ameaçado pelo Batisteinho. Então, ele saiu. Então, o brother foi o piloto eliminado na chuva. Bom para o Bizon e bom para o Batisteinho. Gustavo. É... E é isso, quem será que caiu? O Adriano ou o Flavinho? O Adriano ou o Flavinho? Por enquanto, aqui o pessoal viu que o brother caiu, já estão um pouco mais tranquilos. Estão segurando um pouco mais o carro. Estão andando em trenzinho aqui na Espanha, ninguém atacando ninguém. Está um trenzinho legal aqui. Está os dez pilotos na mesma reta andando em trenzinho na chuva. Até um rodar e, por enquanto, o Mureiro ali deu uma escapadinha, perdeu algumas posições. Mas está um trenzinho legal. Está um trenzinho que está todo mundo se respeitando. Todo mundo sabe que ninguém será eliminado. E o Marcel venceu de novo. Pode brigar à vontade. O Marcel venceu de novo. De novo. Ele anda muito. E aqui, teve uma pequena mudança, viu? Não sei o que aconteceu. Não foi punição, mas o João Miguel ficou em primeiro. Por nove centésimos. Não sei o que aconteceu. Garotinho. Garotinho terminou em sexta. Só para passar aqui rapidamente a classificação. Então, em primeiro, João Miguel. Em quarto, Lucas. Medeiros. Em quinto, Murilo. Em sexto, Garotinho. Em sétimo, Bizão. Oito. E eu não vi quem que foi ali. Quem que ficou ali nas últimas. Mas o piloto eliminado foi o brother. E aqui? Bora Canadá. Obrigado. Quando a gente vai analisar. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Abu Dhabi aqui estamos indo para o Canadá São os três sobreviventes? Desses três quem que você acha que leva a melhor? Marcelo Costa Vamos dar uma olhada no grid de largada E aqui no Canadá os últimos colocados são Lucas, Bizon, Marcelo, João Miguel e Murilo Que grupo? Canadá, aqui, Rodolfo, Bizon E aqui primeiro está o Murilo, segundo o Fausto, terceiro o Bastenho, garotinho que está com um leg ali que está em quarto Quinto está o Lucas, sexto está o Marcelo, sétimo Eduardo Silva, oitavo João Miguel, nono Cadubahia e o último colocado um pouco distante ali porque cortando o caminho, Bizon Está comendo grama, ele tem que ir comer né Tem que comer, ele ali sem fazer nada ele já está sendo eliminado, ele vai ter que comer atrás E tem mais duas voltas no Canadá Exatamente E aí Flavinho sendo eliminado Vai ser punido Flavinho Um Flavinho Um Flavinho Do Assim, temos aqui um pequeno trenzinho, viu? Um pequeno trenzinho ali Temos um trenzinho que qualquer coisa vai ter batida Vou te falar Do Fausto, que é o terceiro Tem aqui o Garotinho 4, Lucas 5, Marcelo 6, o Sérgio 7, o Eduardo 6, o 8º João Miguel E o 9º Cadubahia Tá um trenzinho ali que se alguém bobear, alguém rodar O Bisonho escapa Um trenzinho ali que... O dado de prensa, vou até te falar em segundos Cadubahia que tá 4 segundos do líder, que é o 9º Para o... Para o Fausto Tem do terceiro ao 9º tem ali de 3 a 4 segundos E o Eduardo Lima Acabou de entrar aqui no Tweet E já tá mandando um salve aí Para a gente Salve, Eduardo Lima Foi longe Mandou bem, parabéns Já desistiu E aqui quem venceu no Canadá foi o Murilo 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 que já foi ameaçado durante várias corridas aqui Hoje E tá subindo aí ao podio Tá de roupa de mergulho Nunca mais iremos ver uma mena subir ao podio Só no jogo mesmo Enquanto isso, o Eduardo já tá falando aqui Tiraram ele de novo E o Eduardo Lima já escreveu aqui Ele acha que a aposta Que quem vai ser o sobrevivente vai ser o Batistenho O Batistenho que na primeira roleta russa ficou entre os 3 melhores Na segunda roleta russa ficou entre os 3 melhores E por enquanto ele tá aí Ele tá vivo E o piloto eliminado aqui Aqui do Canadá Foi o Eduardo Silva Não sei o que aconteceu ali Que o Bizon escapou Não vi, não acompanhei Bizon ganhou umas duas posições E o Eduardo Silva Vai ser o eliminado Flavinho Mandou bem Flavinho Ele mandou bem É E aqui Enquanto vocês estão indo Pro México Nós estamos indo Pra Abu Dhabi Dois grandes pilotos Vai São 5 horas da tarde Aqui em Abu Dhabi México É complicado E aqui Estamos indo pra Abu Dhabi Grids Ainda tá um pouco cheio Tem muito piloto ainda Vivo Só que o sal ficou fero Aqui Alemão Rubinho E o Marcelão É Corre muito É que eu só vou É te falar Quem que são os 3 últimos Aqui Na largada Lucas Medeiros Marcel E eu perdi ali O terceiro Joguei o meu carro Aqui do lado Mas tem muita gente boa ali Nas últimas colocações Eu tô vendo Opa Dois carros Conseguiram rodar Garotinho Lucas Medeiros Não O Lucas não Tá o Bizon E o garotinho Só que eles rodaram Juntos E ficaram juntos Os dois estão juntos Abu Dhabi O garotinho tá um pouco na frente Assim Coisa de um segundo na frente E o Bizon Tá logo atrás E tá só na primeira volta Dois pilotos grandes Ali Meu amigo O Bizon Ele colocou o carro Ali Do lado Do garotinho Só que ele Errou na hora De tracionar o carro Escorregou sozinho E eu acho Que ele vai ser o piloto Eliminado Errou sozinho Os dois rodaram E aqui ó O Marcel Que tava ali Ameaçado Batitei em primeiro O Marcel Em segundo Então Se ele perder O bico O alemão Já pode ser considerado Campeão E aí E aí Enquanto isso tem um pequeno trenzinho aqui pela quarta colocação, está o Murilo, Cadu Bahia, Fausto e João Miguel, um trenzinho aqui da Alegria. Então, alemão Rubinho é o vencedor dessa semana da WF2. Então Godoy, corre para cá. Enquanto isso, melhor a volta do bate-tenho. E o Marcel está ali colado na segunda colocação, o bate-tenho está em primeiro, duas feras aí, e o Eduardo Lima já falou que é bate-tenho na cabeça. O Holandês, o bate-tenho. O Murilo está em terceiro ali, também tem chances. O carro do Bahia sobreviveu bastante, está em quarto, Fausto está em quinto, em sexto, João Miguel, o Lucas Medeiros está em sétimo. E ali, não sei o que aconteceu, o Bisão havia ficado bem atrás. Ele tomou um... Ele colocou nitro no carro dele, já chegou no garotinho. Passou o garotinho, mas passou de uma forma um pouco estranha em Abu Dhabi. Ele passou ali cortando pista. Quem não tem grama, se não tem grama, então é pista. Passou ali cortando pista e estão batendo ali o garotinho, o Bisão. Então, está um pouco difícil de saber quem vai ser o piloto eliminado por conta desses cortes. E o incrível é que o Bisão havia rodado, ficou bem atrás do garotinho e em duas voltas ele buscou o garotinho. Buscou, passou, só que essa cortada que ele deu para ultrapassar o garotinho, é o que está me deixando assim com uma pulga atrás da orelha. Está ali o garotinho deu umas três porradas na traseira do Bisão ali. Está dando porrada assim. Fala aí que eu estou aqui no pódio. Duas Manor e uma Ferrari. Onde que isso na vida real iria existir? Mas que corrida espantosa de Roberto Merri. O piloto da Manor conquistou a vitória graça de um desempenho magnífico. Então, esse corte é o que matou ele. Eliminado por conta do corte e é exatamente o último vencedor da roleta russa. E eliminado. Street Fighter, o Bisão, vai lá com a Chun-Li, vai com o nosso Japa. E aí está os pilotos sobreviventes. Muitas feras. Só tem fera. Vou dar o play aqui no lobby. Olha o Fausto, Fausto e o Cadu Bahia. Fausto. Exatamente. Temos ainda muita roleta russa pela frente. Tem muita corrida. Já estamos aí completando uma hora de vídeo, um pouco mais. E temos ainda muita corrida. E quem deve estar feliz ali é o Marcel, que está correndo aí a sua primeira roleta russa. Está indo longe. Batistenho, de novo, está indo longe. De novo. Toda semana ele está ficando entre os primeiros. Só que dessa vez o parceiro dele, que é o Bisão, amigo da Chun-Li. Só que foi eliminado. Agora. Não pode, Bisão. Não pode. Sol. México. Burritos. E na Cucarachias. Eu estou lagando na frente. Vou tacar o meu carro ali na pele. E agora. O Brasil. Os últimos colocados são, de novo. Lucas. Marcel. O Lucas está lagando sempre atrás. Se for agressivo demais na primeira corva. Precisamos ficar longe de problema hoje. Passa, 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 passa. A briga ali. Um pouco, um pouco de lag ali. De alguns carros. Carro voando lag. Por... 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 Mas, aparentemente, não teve grandes rodadas. Tirando aquele lag lá. Impressionante. E por enquanto. A briga ferrenha. O último colocado. É o garotinho. A pessoa aposta. Só que quem está lá. Quem está na frente dele. É o carro do Bahia. E um pouco mais atento. Está o Marcel. Só que é nessa curva aí. Que eu acho que vai ter. Que vai ter punição. O Marcelo está entrando. E saindo. Está querendo participar. É isso aí. Por enquanto. O garotinho está ficando um pouco para trás. Só que eu acho que. As punições. É o que vai decidir aqui. Quem será o último. O João Miguel está até distante. Está ali. Tranquilo. Segundo está o Battenho. Só que. Tem uma galera grande ali. Atrás dele. Está todo mundo junto. Só tem piloto fera. Não, não. Te cuida cá do Bahia. Segura! Por enquanto o Batistenho deu uma certa distância. Está ali o Fausto, Lucas Medeiro ali disputando uma curva. Está lado a lado, dois saíram, saíram, pior para o Fausto. O Fausto perdeu além da posição para o Lucas, perdeu para o Murilo. E logo atrás dele está o fera do Marcel. Eu acho que o Marcel vai abrir a asa e vai passar ali o Fausto. Já botou de lado. Botou de lado e está vindo junto ali o garotinho. O garotinho já não é mais o último. Caduba aí. E o Fausto resistiu, hein? Na última volta ele está na briga. Está uma briga boa ali para ver quem é o menos ruim. Está ali o Fausto. Se está ali em uma posição não muito confortável. Mas está ali o Marcel, o garotinho e o Cadubaia. Só que eu acho que as punições é o que vai definir. Tem muito carro próximo ali. Tem muito carro próximo. Uma rodada ali já era. Uma punição de três segundos já era. Já era. Ali, ó. Fausto, Marcel, Cadubaia e garotinho. Uma punição de três segundos vai mudar tudo. Estão muito próximos. Estão abaixo de três segundos. Olha só essa fila de carros aí na última volta. Olha só. Quanto carro? Quanto carro? Olha só que trenzinho. E olha só quem venceu. Bate-tenho. Vamos ver. Estou vendo aqui o pódio. Duas menas e uma lotas. As menas estão fazendo história. Calma aí. Não conta, não. Não conta, não. Calma aí que estamos vendo aqui a alegria do Batistein. A alegria do Murilo. A alegria é que daqui a pouco vai se transformar em tristeza para um piloto. E vamos ver, vamos acompanhar. E esse piloto é... Garoto! O que você está fazendo aí, garoto, meu amigo? E o Lucas também não estava por aí não, hein? O Lucas... Meu amigo, o Lucas estava brigando ali na frente. Do nada, ele apareceu em sétimo e o garotinho foi o eliminado. Por água abaixo, incrível que pareça. Cadu Bahia e Fausto Wynn indo longe. Surpresas! Então... Então... Então, chega aí. Chega aí que agora... Agora... Só tem feras. E é Austrália. Austrália é um circuito de rua. Por mais que pareça um circuito normal. É um circuito que durante o ano ele é aberto para o trânsito. E ali, se você der uma escapadinha, é muro. E a Austrália é bem interessante. Tem cara de circuito... Um circuito normal. Um circuito... Que tem várias competições. Mas é um circuito de rua. Ele não deixa de ser um circuito de rua. Que nem Mônaco, que nem Singapura. Tem umas características interessantes. Só que ele tem bastante espaço para ultrapassar, né? Tem um circuito até que bem divertido de pilotar. Não é travado que nem Mônaco. Algumas áreas de escape comparado com Singapura que não tem perdão. Singapura, não perdoa. Vou tacar o meu carro aqui no Rolex. Esperando ali o Murilo. Sorte. Aqui tem que ter uma grande de sorte. Carro no muro. Olha só. Opa! A Ferrari do Marcel indo para a grama. Lag. Lag. Mas que jogou o Marcel numa posição meio delicada aí. Com o Murilo. O João Miguel. E o cara do Bahia está patinando ali. Está gostoso, né? Só que não podemos descartar o carro do Bahia. Porque se alguém tomar uma punição aqui, que nem aconteceu na corrida passada, teremos mudanças. Fausto. Fausto caiu para o último. Está em último. Cabo do Bahia comendo grana. Sexto. Só que o incrível é a briga na primeira colocação, ó. O Lucas, Medeiros e Battenho. Não acompanhei. Prontos. Jogou o João Miguel para a última colocação. Vai dar o que falar essa batida. Vai ter neguinho xingando a Holanda. Vai ter problemas diplomáticos. Não pode xingar outro país em público. Só que ele não está muito distante não, hein? O do centro colocado ali, que é o foco, não está muito distante não. E a briga pela primeira colocação está boa. É uma briga boa. Tem que ver as punições. Olha só esse trenzinho aí pela primeira colocação. Bate. Bate tenho. Pode dar. Pode. Lucas, Batista e Marcelo que não vai deixar quieto. Marcelo tirou um. Pode tirar outro. E... O Lucas caiu. E o carro dele já passou reto ali. Já era um problema no motor do Lucas Medeiros. E assim... O João Miguel está feliz. Está a salvo. O Eriton está... O Fausto, ele está feliz. Ele está a salvo. O carro do Bahia, ele está feliz. O Batista fez a melhor volta. Tem uma galera que deve ter ficado feliz com essa queda aí do Medeiros. O Batedor. Não deu moleza. Incrível que o Cadu Bahia, tarde, está em quarto, está sobrevivendo, sem riscos. Em quinto está o Fausto, também sobrevivendo, sem riscos. O João Miguel em sexto. O João Miguel que foi o primeiro vencedor da roleta russa. Sorte que o Medeiros caiu. Senão ele seria por outro eliminado. E o Eduardo Lima. Ele já mandou uma mensagem aqui para a gente pelo tweet. Segura o Batista e o Batista e o Batista e o Batista e o Batista está ali, ó. Em primeiro, firme e forte. E o Marcelo está na cola dele. Essa briga aí já é uma briga particular. Não pode, João Miguel. A pista é o cinza. Verde é onde ficam as vaquinhas. Ele está querendo mijar. Ele está apertado. Já está acabando. Não é agora que você vai ser eliminado. Não é agora que você vai para o banheiro. É só mais um pouco. E olha aí. Batista, Marcel. E quem que é ali? A McLaren? A McLaren? Caiu ali, caiu, caiu para a última. Subiu ao pódio. Aposto que o Roberto Merri não irá esquecer... Só que para a sorte dele, quem foi o eliminado foi o Lucas. Não deu tempo, né? Não é, João? E conquistou a bandeira xadrez. Fica para a próxima. Qual que é a próxima pista? Alguém lembra? E a próxima pista é... Hungria. Será que tem lugar para outra passagem? Um. Temos um ponto. Um ponto. Um ponto. Vamos. 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 Incrível que iremos até a última pista. Por enquanto iremos até a última pista. Que isso nunca havia acontecido. Das 14 pistas que foram solteadas, a gente usa as 14. Azar para o holandês. Que agora são quase 3 ou 4 horas da manhã. Sei lá. Azar dele, que ele tem que acordar cedo. Estamos a apenas 18 quilômetros da cidade de Budapeste, na Hungria. 4 horas. Coitado. Ele deveria ter dormido cedo. Correr. Aqui a WF1 e a Amigos Race. E já ir direto trabalhar. É a dica que eu dou aí para ele. É. Provavelmente. Então bateu o sono nele. Pronto. Só ficou fera, hein. Só tem feras. Vambora acompanhar. Corre, corre, corre. Eu fui desclassificado. O João Miguel está por enquanto ali em último. Só que olha só quem que é o penúltimo e o antepenúltimo. Marcel e Battenho. Se os dois se enroscarem. Quem é o primeiro? Faustão. Será que o Faustão vai sobreviver mais uma? O Murilo está ali na cola dele. Está chegando longe. Porque a do Bahia está em terceiro. Só para lembrar. A do Bahia, por enquanto, ele está a salvo. Só que tem ali, olha. Meu amigo, eu só vou te falar uma coisa. Os três últimos ali. O Marcel. Battenho e o João Miguel, que foi o primeiro vencedor da WF1. São os três últimos. Só isso que eu tenho para falar. Enquanto isso, o cara do Bahia está sobrevivendo. Faustão está sobrevivendo. Meu amigo, é muita gente boa que está ali atrás, hein. Só que o cara do Bahia está sendo ameaçado simplesmente por três carros top. Olha o trenzinho. Olha o trenzinho. E o Eduardo Lima já mandou uma mensagem aqui pelo tweet. Essa não é uma pista boa para ultrapassagem. Pior que tem gente ali que está ultrapassando e inclusive jogou o cara do Bahia para a última. Não sei como que em duas curvas o cara do Bahia caiu de não sei quanto para sexto. Deveria estar ali em terceiro. Ele perdeu três posições em duas curvas. Só que e se tiver punição, hein. E se tiver punição. E está todo mundo junto. Se o primeiro tomar punição, ele cai. Opa, vi ali o Batistainho dando uma erradinha. Caindo ali para penúltimo. O cara do Bahia já colou nele. Está colado. Do primeiro ao sexto está todo mundo colado. Um erro é crucial. Uma rodada já vai ser eliminado. Imaginem uma punição. E o Fausto está segurando o pelotão ali. Está em primeiro. Vindo com o Batistainho em segundo. O Marcelo em terceiro. Está todo mundo indo ali para cima do Fausto. Está os três colados ali. Dividido curva. O que é isso? Que briga. Quem falou que não dá para ultrapassar? Quem falou foi o Eduardo Lima. Aí, Eduardo. Olha, então assista aí. Olha só quantas ultrapassagens em três voltas. Em menos de três voltas. Duas voltas e meia. E os seis estão colados. Estão andando juntinhos, juntinhos. Qualquer punição elimina. Incrível. Quando tem uma pista só com um piloto que sabe correr. É prazeroso assistir. É um trenzinho de pilotos que sabe correr. Simplesmente. Os primeiros sabem que eles estão garantidos. Mas a briga está ali atrás. É o carro do Bahia que ficou um pouco distante. E foi desclassificado. Pronto. Foi desclassificado. Está fora. Ele já estava em último. Provavelmente fez de tudo para poder sobreviver. Só que... Cortou demais. Quem venceu? Quem venceu? Diga aí. Fausto em primeiro, né? Fausto em primeiro. Parabéns. Parabéns, Fausto. E o Eduardo Lima já mandou uma mensagem aqui pelo Twitch. Galera é fera. Temos que ir aqui concordar, hein? E ali Cadubahia foi eliminado. E se não fosse Cadubahia, quem ia ser eliminado é o Murilo. Uma estatística interessante. O Murilo, que é considerado um piloto top, que corre demais, ele nunca chegou tão longe. Ele parece uma... comparado com a Copa do Mundo, a Holanda, que nunca foi campeã do mundo, mas... Está ali. É uma seleção top. Está sempre... Ele está no bolo, mas nunca foi campeão. Está parecendo o Murilo. É um piloto top, só que... Exatamente. Exatamente. E incrível que pareça o Battenho está indo de novo para os finais. Está indo longe de novo. O Battenho, ele está em todas. Agora é a Áustria. Agora tem um pouco mais de lugar para a ultrapassagem, mas é uma pista curta, pequena, rápida. Que deve durar ali um... no máximo quatro minutos, as três voltas. Que é um minuto e pouco cada volta. E Cadubahia fora até eliminar. Bem lembrado. Cadubahia fora. Pronto. Boa sorte na próxima. E para relembrar um pouco como que foi as primeiras roletas russas. Os três primeiros lá na primeira roleta russa havia sido Battenho, Garotinho e João Miguel. E o Battenho, ele chegou no grupo lá e falou. Mônaco é a minha pista. E ele foi eliminado em Mônaco. E aí, na final, foi no Canadá, ficou lá João Miguel e Garotinho. E o João Miguel fez história sendo o primeiro vencedor da roleta russa. E aí veio a segunda roleta russa. Aí tinha lá o... Eu vou tentar lembrar quem foi os três. Eu sei que foi o Bizon, Battenho e o terceiro ali foi o Lucas Medeiros. O Lucas Medeiros ali... Não... Até ficar entre ali, entre os pilotos... E por coincidência... A pista que decidiu de novo a roleta russa. E quem levou a melhor foi o Bizon, que fez uma ultrapassada... É uma caixa em cima do Battenho. E agora? Como vai ser hoje? Dia 19 de julho. Eu também acho. Vou sacar o carro aqui no muro. Evitar atrapalhar. Mas está valendo, por enquanto os pilotos mesmos estão ali, estão vivos, o Murillo está com um pouco de legma em primeiro, segundo está o Marcel, em terceiro, eu acho que o carro que sofreu ali foi falso Eu acho que quem acabou sofrendo ali foi o Fausto, infelizmente É, o jogo segue, por enquanto o Murillo está em primeiro, segundo o Marcel, terceiro o Battenho, quarto o João Miguel E ficando um pouco para trás ali foi o Fausto, que não se deu bem ali na largada Com esse negócio de jogar o carro para o lado, o Fausto levou a pior Mas vai que aconteça alguma coisa até o final, então vamos esperar um pouco mais Por enquanto está ali, o pessoal está um pouco afastado, mas o Marcel está indo para cima do Murillo É uma pista rápida, uma pista em menos de 4 minutos já acabou É um minuto e pouco cada volta Já passamos da metade, já deu aí um pouco mais de uma volta e meia E por enquanto está ali, está sem grandes ameaças, o Murillo em primeiro, o Marcel em segundo, terceiro o Battenho Enquanto o João Miguel, o Fausto, ele está ali um pouco para trás Pode ser que aconteça alguma coisa até lá Nunca se sabe O Murillo fez a melhor volta E se ficar confirmado esses 4, eu creio que na minha opinião são os 4 melhores Também, isso aqui infelizmente ficou aí na largada Ele teve o azar de ficar antes da primeira curva Mas a vida segue O Murillo já deu uma certa distância aí para o Marcel E o Marcel já caiu para terceiro, o Battenho já é segundo colocado Não sei o que aconteceu com o Marcel, eu acho que o Marcel já está com sono O Murillo venceu, o Battenho em segundo O Marcel em terceiro, o João Miguel em quarto Infelizmente o Murillo foi eliminado Mas o Fausto, ele chegou longe Chegou muito longe, o Fausto, ele está de parabéns De novo, ele chegou entre os 5 melhores Que na primeira edição também, ele chegou entre os 5 melhores O Wellington tinha ficado entre os 4 melhores naquela primeira edição O Fausto chegou longe O Fausto, ele está de parabéns Murello Murello Murello, o vencedor E o Battenho, a punição caiu de segundo para terceiro Só que provavelmente ele deve ter feito uma ultrapassagem legal Cortou curva Cortou terreno Fez alguma coisa ali que não vimos Nossa, a surpresa deu azar Mas valeu Fausto, correu muito Parabéns E agora E agora a Rússia Nunca chegamos tão longe assim E é uma pista boa para ultrapassagem Tem uma reta principal Tem uma reta longa Então bora pessoal Vários pontos de ultrapassagem Diga-se de passagem E só ficou fera Battenho Battenho Murillo João Miguel Que foi o primeiro vencedor da roleta russa E o Marcel Para quem não conhece a história dele Já tivemos 3 temporadas da WF1 E ele foi campeão de 2 temporadas Simplesmente duas Holandês voador Cara, quem vencer pode falar que venceu com méritos Porque aqui só tem fera Só que eu aposto ainda no Marcel Marcel não vai deixar barato não Já deve estar dormindo Mas eu ainda aposto nele O Eduardo Lima já apostou no Battenho E é o segundo Eu vou para a direita E você vai para a esquerda Vou tacar o carro aqui na DHL Vai Murillo Dá o play Murillo Isso Carro para a direita Direita Esquerda você Direita eu Pronto Bora acompanhar Quatro carros Uma curva Os quatro estão lado a lado Olha o João Miguel Murillo Marcel O João Miguel fica um pouquinho ali Só que Segura o mergulho dele Olha só Só tem fera aí Quatro andando colado O João Miguel está um pouco ali Está um pouco tranquilo Só que eu quero ver quando tiver liberado a asa Aí eu quero ver Estranho O João Miguel O que aconteceu com o João Miguel Estava ali sozinho Não tinha ninguém atrás dele Não tinha ninguém na frente O que aconteceu com ele Sozinho 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 Deve estar com sono Ele estava tranquilo Ele estava em primeiro Estava ficando a salvo E olha só Que briga Olha só Que briga Pela primeira colocação E eu acho Que o Murillo Ele se deu mal E o Batistenho Também Não sei O que aconteceu Não deu Para poder Pegar ali Eu simplesmente Vi o carro Do Murillo Passando reto Em seguida O carro do Batistenho Ao contrário E o Marcel Abrindo Não sei O que aconteceu Ali Mas Por sorte deles O João Miguel Aconteceu alguma coisa Ali Deve ter caído Ele já é o piloto Eliminado Deve ter ido Para o saco Deve ter ido Dormir já Já está ficando tarde Mas Os três ali Batistenho De novo Entre os três primeiros O Marcel Na sua primeira Roleta russa Estava por enquanto Vencendo Mais uma vez E o Murillo Que é aquele piloto Que a gente fala Que ele é Que nem o país Da Holanda Está ali Brigando Briga no bolo Mas nunca vence Ele está aí De segundo Está entre os três melhores Vencer Tem tudo Para ser o Marcel Ele está ali Tranquilo Em primeiro Com uma distância boa Está com uma distância Boa Não dá para ver ali Em números Essa distância Mas é uma distância boa Ali Para o Murillo O Batistenho Está próximo Para o Murillo Mas Em duas voltas Eu acho Que ele não chega Eu vou até aproveitar E dar uma olhadinha Nas apostas Do pessoal Da WF2 Vou dar uma acompanhada Aqui Estou abrindo aqui As apostas Do pessoal Vamos acompanhar Aposto aqui Por exemplo Desempregado Fala Do Fabiano Boulart Ele falou Que os seis Iriam ser Garotinho Que não foi longe Lucas Medeiros Eu não vi Se ele chegou Entre os seis O Gabriel Da Klink Caiu logo João Miguel Ele caiu agora O David Foi o primeiro A cair E o Kleto Foi o segundo A cair Então O Goulart Se deu mal Hugo Ramalho Muito mal Hugo Ramalho Ele apostou No Batistenho Está indo bem Medeiros Não vi Se ele ficou Entre os seis João Miguel Boa Ele caiu agora Ficou entre os quatro Murillo Bom Está aí Entre os três Gabriel O Daklin Não se deu bem Ele caiu logo No começo E o Garotinho Também Eu não sei Se ele caiu Entre os seis Eu acho que não Então o Hugo Também Ficou um pouco longe A próxima aqui Liga boa Eduardo Lima Eduardo Lima Ele apostou no Batistenho Bom Garotinho Não sei se ele Ficou entre os seis Ele apostou no Bison Bison caiu logo O Daklin O Daklin Também caiu logo João Miguel Caiu agora A pouco Então o Eduardo Lee Acertou E o Murillo Também acertou O próximo aqui Marcelo Costa Ele apostou no Batistenho Beleza O João Miguel Também Se ele Também se deu bem O Garotinho Não sei se o Garotinho Ficou entre os seis Ele apostou no David O David Foi o primeiro eliminado Então ele não vai ser O grande vencedor O Lucas Não Eu também Não sei se ele ficou Entre os seis Ele apostou em Dois Lucas Aqui Então eu acho Que a aposta dele Já não é válida Ele apostou Em Ah Não E está correto Lucas Medeiros E o Lucas Medeiros Foi a aposta Do Marcelo Costa E a última aposta Foi do Rafael O Rafael Lee Ele apostou No João Miguel Caiu agora O Marcel Está aí vivo O Garotinho Tem que ver Se ele ficou Entre os seis primeiros Ele apostou No David Que caiu Logo no começo E o Lucas E o Lucas Medeiros Tem que ter que ver Também se ficou Entre os seis primeiros E está aí E para Caiu alguém aqui Eu estou aqui Eu acho que bugou Simplesmente bugou Então bora Para a sala A tela do Batista Então Enquanto isso Vai aparecer Aí Para o pessoal A tela do gatinho Gatinho verde Pronto E pronto E pronto E aí Já começou o Brasil Estão entrando E o Fausto Já está comemorando Que a equipe dele Foi a equipe Camor Quando eu não fiz as contas Só que se o Fausto Está falando que foi campeão Então Então foi campeão Enquanto isso Cheguei a tempo Para poder transmitir E Largaram O Brasil Os três melhores Olha só Murilo Batista e o Murilo Ficou O Murilo Ficou O Batista Deu um toquinho Ali Que jogou O Murilo Na grama Mas Calma Que ainda tem Corrida Murilo Ele está próximo Está todo mundo Próximo Ferrari Só que Se eles Cometerem Algum equívoco O Murilo Está ali Atrás Está mergulhando O Murilo Ficou Um pouco Distante Ali Se o Marcel E o Batista Se eles Foram Espertos Eles Ficam Ali De boa Porque o Murilo Está ficando Ficando Um pouco Para trás Só que o Batista Está botando O carro De lado Está Mostrando Dali Que ele Está Próximo Se o Marcel O Marcel Ele passa Não sei Se ele Está Só Se Está Só Botou De lado Ali Olha lá Olha lá Olha lá Eles Querem Rodar Mesmo Mas eu Tenho Certeza Que a Aposta Que a Certeza Do Batista É O Seguinte Economiza Equipamento Que na Última Volta Tem Asa Tem O DSR Ele Está Só Fazendo O Marcel Errar Certeza Jogou O Batista Ali Para Fora Certeza Que o Batista A tática Dele É Mostrar Para O Marcel Que ele Está Ali Do Lado E Se O Marcel Errar Ele Passa É Isso Aí Está Só Esperando Esperando Que na Última Volta O Batista Ataca Se Não Atacar O Murilo Ataca Vai Ter Asa Na Reta Oposta É Uma Reta Relativamente Grande Dá Para Passar E Na Última Volta Já Imaginou Os Três Colados Com Asa Aberta Na Reta Principal Dos Box O Murilo Chegou Os Três Aí Chegou Os Três Para Dividir Curva No S Do Senna E Murilo Está Botando O Carro No Meio Ah Não Que As Menos Se Tocaram E Quem Levou A Pior Foi O Murilo Aparentemente Os Carros Não Estão Danificados Aparentemente As Asas Estão Ali E Quem Está Levando A Pior É O Murilo Que Ele Arriscou Ele Tinha Que Arriscar Mesmo Estava Indo Para Última Volta Arriscou Tudo E Quase Que Estraga A Corrida Do Battenho Só Que Ainda Tem As Penições Sumiu O Holanda Venceu Só Que Eu Quero Ver Quem Que Vai Para Final Depende Das Punições Só Que Eu Vi Ali O Murilo Dele Dando Uma Errada Ali Em Um Lugar Que Costuma Punir Eu Acho Que Murilo Deve Ter Tomado Alguma Punição Marcel Venceu Indo Para Final Tomou Punição Nitidamente Ele Aquele Mergulho Mergulho Dele Foi Crucial Para Eliminação E E Afinal Exatamente Batistenho E Marcel Batistenho Pela Terceira Vez Consecutiva Chegando Entre Os Três Melhores Pela Segunda Vez Consecutiva Chegando Na Final E Vamos Ver Se Dessa Vez Ele Vence Bateu Na Trave Já Duas Vezes Agora Ele Vem E Qual Que É A Última Pista É Bahrein Bahrein E A Final Aí Tá Rodando Foi Batistenho E Marcel Marcel E Batistenho E O Marcel Deve Tá Com raiva Que Já É De Madrugada Lá Já Tá Amanhecendo Enquanto Isso Eduardo Lima Já Mandou Uma Mensagem Aqui Pelo Tweet Bora Batistenho Tchau Nemurilo Até Esquecer Aqui Chegou Chegou Longe Tem Tem que Expulsar Tem que Expulsar É 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 Pronto Já Então Já Foi Podemos Ir Bora Última Última Corrida Última Prova Os Dois Melhores Não Podia Ser Diferente Batistenho E Marcel Batistenho Que Tá Chegando Pela Final Pela Terceira Vez Consecutiva Marcel O Cara É O Papa Título Aqui Da WF1 Sua Primeira Roleta Russa É O Papa Tudo E Já Tá Indo Na Final Não Vai Mesmo E É Bahrein A Noite Tem Lugar Para Ultrapassar Isso Tem Vários Uma Pista Larga É Crucial A Única Curva Que É Crucial É Essa Primeira Que O Resta É Larga Para Cá Tem Espaço Para Espaço Para Para Todo Mundo Vamos Lá Carro Para Esquerda E Tá Ali Batistenho Marcel 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 Saiu Um Pouco Na Frente E Olha Só O X Que O Batistenho Deu Só Que Eles Estão Lado A Lado Estão Lado A Lado Uma Pista Larga Marcel Voltou O Carro Por Dentro Ficou Melhor Posicionado Agora É Uma Sequência De Curvas Que Não Dá Para Dividir Não Tem Espaço O Batistenho Tem Ali Tem Que Que Economizar Um Pouco De Equipamento Economizar Um Pouco De Pneu Já Botou De Lado Ali Também Não É Lugar De Outra Passagem Segura O Carro Aí Que Agora Sim Aí Tem Uma Pequena Reta Se Entrar Embalado Consegui Consegui Passar Só Tem Que Entrar Embalado Não Consegui Entrar Em Curva Para Esquerda Marcel Com o Contorno Melhor Ali Duas curvas Lunga Marcel Tentando Jogar O Carro Ali Por Dentro Olha o X Olha só O Toque Mas Os Dois Estão Vivos Olha só Que Briga Boa É Briga De Briga De Gente Grande E O Batistein Passou O Batistein Passou Passou Na Hora Certa Mas O Marcel Tenho Certeza Que Ele Não Vai Entregar Essa Primeira Posição Fácil Apesar Que Ele Está Um Pouco Ali Para Trás Ficou Um Pouco Para Trás Mas Estamos Falando Do Holandês Voador Eu Ainda Eu Aposto No Marcel Eu Acho Que Ainda Tem Corrida É Tá Abriu Uma Pequena Vantagem Ali O Batistein Agora Essa Sequência De Curvas É Crucial Ele Tem Que Ganhar Tempo Para Pelo Menos Ficar Próximo Do Batistein Para Poder Abrir A Asa Na Próxima Volta Ele Não Pode Ficar Acima De Um Segundo É O Importante Se Ele Ficar Acima De Um Segundo Já Era Mas Eu Acho Que Acima Eu Acho Que Essa O Batistein Leva Tá Tá Bem Um Segundo Já Passou De Um Segundo Essa Diferença Sem Cortar Caminho Não Vai Dar Para O Holandês E Batistein É O Novo Campeão Da W F1 Roleta Russa Aqui Em Parceria Com Amigos Race Eu Acho Que Eu Acho Que Se Só Se O Batistein Se Ele Tomou Alguma Alguma Punição Por Conta De Alguma Batida Caso Contrário Batistein Leva Ficou 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 Para Trás E Godoy Já Que Você Acompanhou Toda Roleta Russa Acompanhou A W F2 Acompanhou Boa Parte Da W F1 Conte O Que Você Está Achando Desse Modelo De Campeonato É Isso A Estamos Em Parceria Com Amigos Race Do Começo O Estranho Estranho O Que Houve Eu Acho Que Ele Caiu E Bugou Mas Na Na Prática O Batistenho Foi O Vencedor O Batistenho Levou Parabéns Batistenho Então Caiu Bugou Caiu Bugou E o Batistenho Leva O Holandês Dormiu Deve Ter Desligado Lá O Xbox Deve Ter Ido Dormir E Batistenho Leva Batistenho Leva A Terceira Edição Da WF1 Roleta Russa Em Parceria Com Amigos Race E Olha Só Foi É E Foi Aposta Do Eduardo Lima Aposta Dele Foi O Batistenho Parabéns Batista Boa Parabéns E Estamos Encerrando Aqui A Transmissão Então Godoy As suas Considerações Finais Tem alguma Coisa Que você Quer Dizer Aí Pro Público É Isso Aí Então Uma Boa Noite A Todos Para Aqueles Que Foram Ver A Reprise Então Tenham Um Ótimo Dia E Uma Ótima Semana Abraço Parabéns 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 Parabéns